Rui Moreira, acompanhado de Ana Teresa Leman, mandatária de O Nosso Partido é o Porto para a Economia, Emprego e Inovação, visitou o INEGI, Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, local onde cerca de 200 engenheiros, investigadores e docentes universitários da Universidade do Porto demonstram que temos bons exemplos que traduzem a ligação entre as universidades e as empresas, uma relação que de facto existe e gera valor para a cidade e para o país.